O bairro Promorá fica na zona sul da capital piauiense. Hoje a região ficou conhecida pela sua extensão, que abrange 23 vilas. Só no Promorá são 4.600 casas e dentro do residencial há uma escolinha de futebol, que já começaram a sentir o reflexo da violência. Por conta disso os pais, seus familiares, as próprias crianças estão com medo de vinho. E teve uma caída no número de crianças que fazem parte do projeto. Lele, ex-jogador de futebol e hoje professor de escolinha no Promorá, já revelou talentos para o futebol. Mas também já perdeu vários alunos para a criminalidade. Muitos alunos eu perdi por conta disso, através da violência, do crime, das drogas. A gente lamenta pelo fato de não poder ter dado essa parcela de contribuição para ele fazer parte da sociedade. E a gente já perdeu muitos. E se continuar dessa forma, se o poder público ou as autoridades não tomarem uma providência, a tendência é aumentar cada vez mais. Na escolinha, 110 garotos na faixa etária de 7 a 17 anos treinam, brincam e sonham se tornarem jogadores de futebol profissional. Mas o medo também faz parte deste sonho. A violência está muito grande aqui. Todo dia tem de assalto, rouba gente, mata gente. Está muito grande a violência. Sai de casa com pais, aí chega no treino, ou recebe com tiros, vai ser roubado, é gasto assim. Prejudica a gente, que a gente fica com medo de vir para o jogo. Pode ter, e aí pode ser assaltado, ou também roubado, qualquer morto, por causa da violência. Hoje, qual seria a mensagem que você poderia passar para que essa violência pudesse acabar? Eu pedi a justiça e paz para nós vir para o jogo treinar. Sem paz, como é que nós podemos vir? Ao lado do campo, a quadra de esporte, que precisa de reformas, e para a população, ela já está fazendo falta. Realmente, a quadra aqui de esporte serve muito para a gente mesmo, que gosta de se desenvolver com o esporte, sabe? Ajuda muito aqui, tem saído muitos profissionais. Mas para quem trabalha com futebol amador e com as escolinhas, uma boa notícia aqui no bairro Promorá. Através do orçamento popular, 250 mil reais foram liberados, sendo 140 mil para a reforma desta quadra e 110 para o campo de futebol. Graças a Deus, a gente conseguiu uma verba para isso. Essa verba, ela vai sair ainda nesse ano, essa obra para melhorar as instalações da quadra e do campo de futebol, para a gente receber essas crianças com uma qualidade melhor. O certo é que, em meio a tanta violência, o esporte continua vencendo e dando a sua contribuição, mesmo sem estrutura necessária. E o futuro do Brasil segue treinando. Legenda Adriana Zanotto